E aí eu vou pra Suécia, e um dia lá o Valdo, que é o cara lá, o responsável, amigo meu, até hoje tem a Academia Estocolmo, na época era em uma outra cidade pequenininha. Eles eram o segurança de todas as baladas da cidade, né? Então ele ia à noite, sei lá, era uma sexta-noite, o Demi, a gente vai ficar lá na balada, você quer ficar com a gente? Eu falo, ah, fico lá com vocês, porque os seguranças eram da Academia, né? E era uma balada de dois andares, e no andar de cima estava tendo um showzinho, uma balada meio que rolando um showzinho de uma banda ao vivo. Eu sentei num canto, fiquei ali assistindo, aí tomei uma cerveja, tomei um vinho, não sou de beber muito, já estava meio assim, né? Só que nessa cidade, cara, tem umas gangues que vêm do Oriente Médio, que é pessoal de imigrante, mas que formaram umas gangues ali que, pelo que eles falaram, cara, é o pessoal que comanda, sei lá, Suécia é muito seguro, mas esse lugar específico, tem um negócio de tráfico de arma, de tráfico de droga ali, e é meio dominado por essas gangues. E os caras com a cidade é muito pequena, os caras conhecem, né? Quem é, quem não é de lá e tal. E aí eu tô lá no canto, aí, sabe como é que é? Igual balada fora do Brasil também, duas horas da manhã acende toda... Pra mandar o pessoal embora. Pra mandar o pessoal embora, acabou, tal, por lei. Aí pá, deu duas horas da manhã, acendeu todas as... Os seguranças todos desceram pra evacuar o pessoal, pra cobrar o que tinha que cobrar, sei lá. E eu fiquei ali sentado, falei, vou esperar o Valdo terminar lá, e vou descer. Aí eu levantei e falei, vou descendo lá pra ficar com eles. Porque os seguranças eram o meu... O Valdo, esse amigo meu, ele era meio que o chefe ali da segurança, e os outros caras até treinavam na academia. Quando eu levantei, tinha alguns caras dessa gangue ali, eles me viram, e coisa de cidade pequena, sabe? O cara veio... Querer vir pra cima de mim, meio que pra me agredir, mas não me agredir, ele veio me empurrar. E veio botar a mãe... Do nada, do nada, do nada. Os caras eram folgados pra cacete, cara. Porque os caras meio que comandavam ali, né? E eu tive uma, como se diz em inglês, uma overreacting. Porque eu também não precisava ter feito o que eu fiz, hoje olhando pra trás, eu acho que... Eu nunca teria isso, mas eu acho que eu tava meio puto com o negócio do joelho, eu tava machucado a minha vida. Tava meio foda com essa parte de luta, eu tava puto que meu joelho não melhorava, eu tinha me machucado de novo lá na Suécia, dando aula e tal. E a hora que a cara veio botar a mão em mim, eu joguei uma cotovelada nele, na cara dele. Mas essa cotovelada foi tão forte, que ele não voou pra trás, ele simplesmente implodiu, sabe? No lugar, assim. Sabe quando o cara cai em cima da própria perna? Tipo, torre gêmeas. É, ele... Cara, a hora que ele caiu, meu primeiro pensamento foi assim. Cara, Deus, por favor, cara, me ajude que eu não tenha matado esse cara. Ai, cara. Porque, cara, foi muito forte, o cara apagou na hora. Eu falei, cara, imagina eu matei esse cara, eu tô fudido, eu vou ficar preso aqui no seu porra o resto da vida. Entendeu? Fudeu. E foda-se, ninguém vai saber que ele que veio me agredir, né? É, que no fim, quem tem... A história é essa. A história é essa. Porque ele matou o cara, né? Eu falei, fudeu, cara. E nisso que eu pensei, assim, foi dois segundos eu pensando isso, falando, meu Deus, o que eu fiz? Machuquei o cara de verdade. Eu tomei um soco na cabeça, porque ele tava com outros caras, eu não tinha visto, né? Os caras vieram porque eles estavam em grupo. É. Aí tomei um soco, dois socos, tum, tum, senti dois socos, saí pra trás pra ver o que que tava acontecendo, entender a distância, né? Só que essas coisas são muito rápidas, né? E armei, assim, uma guarda e falei, bom, beleza, agora eu vou ter que brigar com os caras e vou brigar. E daqui a pouco chega a segurança também, os caras todo eu conheço vão separar. E falei também, ninguém sabe lutar, tá tranquilo. Só que eu não tinha visto, tinha um cara pequenininho do meu lado, baixinho, assim, ele veio quietinho, isso eu tô falando, foi cinco segundos, seis segundos, sei lá, muito rápido, né? A cotovelada, dois socos, andei pra trás, veio o cara e me deu uma porrada na barriga. Caralho. E aí eu falei, cara, esse cara não me... E eu disse, esse cara não me deu uma porrada na barriga, ele me deu uma facada, eu já me liguei na hora. O quê? É, porque o que que eu me liguei? Eu falei, cara, esses caras não sabem brigar, eles só tão armônico... Se o cara não é um boxeador muito bom, né? Um cara que entende muito, ele nunca vai jogar na sua barriga, o senhor vai jogar na sua cabeça, não é? E ele vai tentar vir te machucar no rosto. E a hora que ele bateu a mão aqui embaixo, eu senti uma pancada aqui, e eles saíram correndo. E eu botei a mão assim, porque eu fiquei, cara, com um negócio assim, cara. Eu tinha um negócio na cabeça que eu falava, não posso deixar entrar ar, não posso deixar entrar ar, porque se pegou alguma ar, sei lá, alguma coisa, se entrar ar pode dar uma embolia, eu entrei nessa paranoia. E eu não sabia se tinha tomado a facada, eu só sentia porrada, mas eu desconfiei. Os caras saíram correndo, aí eu fiz assim, né? Eu peguei e dei uma olhadinha assim, minha camisa empapada de sangue. Aí eu falei, puta que par... Nisso que eu falei isso, veio um cara gigante e me segurou por trás. Ele achou que eu tava arrumando confusão com os caras, né? A gente tava abrindo. E meio que me deu aquela posição de double Nelson, assim, de cima da porra. E eu não queria tirar a mão daqui, então eu não quis fazer nenhuma defesa pra tirar ele das minhas costas, porque eu falei, cara, eu não posso tirar a mão daqui, senão eu vou morrer. E nisso, eu falei, cara, será que esse cara tá me segurando pros caras vir me esfaquear? Caramba, você teve uma paranoia. É, aí eu vi que não, aí eu comecei a gritar, Valdo, Valdo, Valdo. Ele tava no andar de baixo. Aí os caras, ele já subiu correndo, ele falou, cara, parece um pesadelo, ouvi-se gritando. Aí o cara já me soltou, porque ele viu que eu não tava arrumando confusão. Então, eu acho que o cara era amigo do segurança, sei lá, ele veio me segurar. E eu não queria tirar a mão daqui, então ele me segurou, mas eu continuava com a mão aqui, porque eu falei, eu não vou tirar a mão daqui. Falei, Valdo, o Valdo, esse amigo meu, ele é filho de chileno com uma sueca. Ele é sueco, mas o pai dele fugiu na época da ditadura do Pinochet aqui do Chile. Era guarda pessoal do Salvador Allende. Fugiu da ditadura, né? Porque ele ia ser morto aqui no Chile. E foi pra lá, casou com a mãe dele. Então, ele fala espanhol perfeito, sueco perfeito, inglês perfeito e português perfeito. Porque ele morou, ele morou, ele vinha muito pro Brasil treinar jiu-jitsu, ele é faixa preta. Ele aprendeu, né? Ele já sabia espanhol de nascença e tal. Falei, Valdo, cara, os caras me deram uma facada, puta que pariu. Não sei o que era. Ele, calma, calma, vamos pro hospital. Aí, deixou os caras encarregados lá, me levou pro hospital. Tchau. Tchau.